O corpo de Miriam de Oliveira Marcolino, de 36 anos, foi localizado na tarde de sexta-feira, na rua Genivaldo José dos Santos, aos fundos da empresa Tingitec, em Umarama. A polícia militar recebeu uma ligação dando conta de que um corpo estaria no local. O fato foi confirmado e os órgãos competentes foram acionados. O local foi isolado pela polícia militar. O Instituto de Criminalística e um investigador da Polícia Civil realizaram os levantamentos. A vítima se trata de uma moradora de rua que é usuária de drogas. A mulher sempre andava pela região para utilizar entorpecente e pedia esmola em semáforos da cidade. Ela não tinha parentes em Umarama. Eu fiquei sabendo do fato agora, no presente momento, né, que meu neto chegou e falou, tem um tumulto ali em cima, que eu subi aqui e que eu fiquei sabendo do que aconteceu. Só que, no caso dela, eu conhecia que ela vinha no meu portão aqui, que era o ponto dela usar a droga. Ela vinha usar a droga dela, mas não mexia com ninguém, um amor de pessoa, né. E ela ia no meu portão, ela pedia água, pedia fósforo para usar a droga dela, tá. Fizemos amizade, não mexia com ninguém. E quarta-feira eu dei esmola para ela, que ela pedia no sinaleiro em frente às aéreas ali. Eu dei grojeta para ela na quarta-feira. Depois também não vi mais, até agora. Segundo os moradores da região, horas antes do corpo ser localizado, nenhuma movimentação suspeita foi percebida por eles. Não, porque eu tenho cachorro bravo aí na chácara e meus cachorros dão alarme e eu não percebi nada. Apesar que meus cachorros é preso, marrado, mas eles dão alarme, qualquer movimento assim, eu não percebi nada. A mulher tinha uma perfuração na garganta e uma lâmina também foi localizada ao lado do seu corpo. Todo o material foi recolhido e encaminhado para a perícia. Pelos levantamentos do Instituto de Criminalística, a morte pode ter ocorrido no máximo em 24 horas antes do corpo ser localizado. A polícia civil irá investigar o caso, a fim de apurar a motivação e a autoria do fato.